Vamos rezar juntos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe do Santo Amor, ó Vida, refúgio e esperança nossa, bem sabeis que vosso Filho Jesus Cristo, não contente de constituir-se nosso perpétuo advogado junto ao Eterno Pai, quis ainda que vos empenhasse junto a Ele para impretrar as divinas misericórdias. Ele dispôs que as vossas orações concorressem para a nossa salvação, e deu-lhes tanto poder que alcançam quanto perdem. Eu, miserável pecador, para vós me volto, com a esperança dos miseráveis. Espero, ó Senhora minha, que pelos merecimentos de Jesus Cristo e pela vossa intercessão me hei de salvar. Assim espero e confio tanto que se a minha salvação eterna estivesse na minha mão, certamente eu aporia na vossa, por mais confio em vossa misericórdia e proteção, que em todas as minhas obras. Mãe e esperança minha, não me desampareis como eu mereço. Olhai para as minhas misérias e movei-vos à piedade. Socorrei-me e salvai-me. Confesso que com meus pecados tenho muitas vezes posto obstáculo às luzes e aos socorros que me tengues alcançados do Senhor. Porém, vossa piedade para com os miseráveis e vosso poder junto a Deus excedem o número e a malícia de todos os meus pecados. É patente ao céu e à terra que quem é de vós protegido certamente não se perde. Esqueçam-me, pois, todas as criaturas. Vós, porém, não me esqueçais, ó Mãe de Deus onipotente. Dizei a Deus que eu sou vosso servo. Dizei-lhe que vós me protegeis e sereis salvo. Ó Maria, tenho confiança em vós. Nesta esperança vivo e nela quero e espero morrer. Dizendo sempre, minha única esperança é Jesus e depois de Jesus, Maria.